Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no jogo de hoje entre França e a surpresa da Eurocopa, a Islândia, válido pelas quartas de final da Eurocopa. Galera, se gostou do vídeo, dê aqui like para ajudar e se inscreva no canal. Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.